Olá, meu nome é Leo Nilde, eu sou educadora de balé da Fábrica de Cultura Sapopemba, Zona Leste. E hoje nós vamos aprender a fazer um arranjo de coque. Para que esse arranjo? Para o dia das apresentações, para dar uma incrementada no coque e deixar mais bonito durante as aulas, para vocês se sentirem mais bonitas, mais arrumadas e valoriza também o coque, tá bom? Então assim, hoje tem três materiais que a gente vai usar. A gente vai usar fita de cetim, aqui tem 80 centímetros, eu cortei em 80 centímetros, mas depende muito do coque, tá? Da pessoa. Se ela tem muito cabelo e o coque é mais largo, a fita tem que ser maior. Se é um coque pequenininho, a fita é menor, tá? E tem que medir mesmo, cada um tem uma medida, certo? Tem essas florzinhas que a gente vai usar aqui também. Essas florzinhas a gente compra em loja de artesanato, tá? Que vende artesanato. Tem diversos tipos de florzinhas, tá? E vocês podem escolher quando vocês forem comprar. Essas daqui é a que eu tinha em casa. E uma pistola de cola quente, tá bom? Que nós vamos usar hoje. E aí tem que ter cuidado porque é quente, tá? Então, se vocês quiserem pedir ajuda, né, de algum adulto, é bom, tá? Pra não ficar manipulando porque pode queimar o dedo, tá? Tem que ter uma certa habilidade com a cola quente. Mas quem se sentir à vontade também pode fazer à vontade e quem não tiver medo de queimar o dedo um pouquinho. Mas às vezes nem queima, tá? Eu só tô, né, eu tô dizendo porque pra gente, pra você ficar sabendo que pode ser que queime um pouquinho, tá? Beleza? Então a gente vai fazer o coque hoje, fazer o arranjo de coque hoje. Então, nós vamos fazer assim. Pegou uma florzinha, vai juntar com a outra e vai ir enrolando aqui embaixo, ó, o talinho dela. E eu escolhi uma outra flor. E vai enrolando até formar uma, como se fosse um arco, né, um arco de flores. Tá? A gente vai montando esse arco. Vocês podem colocar, né, a cor que vocês quiserem, tá? Da forma que vocês quiserem. Você tem que deixar bem preenchido. E aí 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 Ficou assim, a montagem. A pontinha que ficou sobrando aqui, ó Ó, eu coloquei pra dentro, tá? O finalzinho. Quando terminei de enrolar, eu coloquei pra dentro, tá bom? E aí, a gente vai ajustando as florzinhas. Ficar bem justinho, certo? Agora, a próxima etapa é colar no setinho. Então, a gente vai pegar a cola quente, ó. Vai ter que localizar bem o meio da fita. Ó, dividir bem o meio. E nós vamos colar com cola quente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí, a gente pega o arranjo e cola Bem em cima da fita. Aí, aqui, a gente vai ajustando. Se tiver alguma parte solta, a gente ajusta. Né? Colocando cola quente. Vai ajustando a lateral, pra ficar bem certinho. Pra ficar bem firme. E aí, o outro lado também. E aí, o outro lado também. E deixa as florzinhas bem firmas. E aí, a gente vai, ó. E aí, a gente vai, ó. A gente colou. Deixou bem ajustado. Dá uma arrumada nas flores. E aqui está o nosso arranjo de cabelo. Prontinho pra ser usado. Bom, gente. Bom, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o arranjo no cabelo. Então, eu vou mostrar aqui como que tá. Pra vocês visualizarem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam o arranjo em casa. Pode mandar vídeos pra mim mostrando o que vocês fizeram. Pode ajudar. Pode chamar também, né? A mamãe pra ajudar. Ou a vovó. Ou alguém. Ou o pai. Alguém que queira te ajudar. Né? Ou sua irmã. E aí, eu gostaria de ver, né? Como vocês vão fazer isso em casa também. E de repente, surgem outras ideias. Né? Com mais criatividade. Então, fica a gosto de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.